Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing. Hoje um programa especial aí de umas esquinhas que foram muito esperadas por mim, difíceis de achar antes de falar sobre elas. Vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtir e compartilhar nossas dicas e ativar as notificações. A audiência de vocês é bem importante. Quem tiver alguma dúvida é só chamar através das perguntas ou preferencialmente através do direct message do Insta que a gente consegue fazer um bate-papo em tempo real, beleza? Pessoal, eis aqui a isca tão esperada. Rapala Subwalk, tá? Freshwater, ok? Freshwater. Qual a diferença das Southwater e Freshwater? As Freshwater, elas são, tem algumas cores diferentes e elas tem esse trailerzinho atrás, esse penachinho que vocês estão vendo aqui. Essa é uma isca, um Tweetbait é um Tweetbait que tem uma rabetinha um pouquinho diferente como se fosse uma nadadeira, vocês estão vendo aí do lado e isso faz com que essa isca consiga fazer um nado e dê uma parada um pouco mais repentina para você trabalhar como se fosse um meio que uma chamadinha debaixo da água você vai trabalhar, trabalhar e deixar ela parada como se o peixe estivesse agonizando e dá uma parada e normalmente nessa parada que o predador vem e acerta esta isca uma coisa que é bem legal não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês é a garateia diferente, ó pessoal essa garateia traseira ela tem uma perna mais comprida e as outras duas mais curtas poxa, você falou para mim que as rapalas normalmente, as iscas gringas normalmente não aguentam o pau dos nossos peixes principalmente peixes maiores e realmente isso é uma verdade, pessoal então a gente trabalhar com essa isca tamanho 90 rapala subwalking 09 xrap subwalking 09 9 centímetros no tukunaré azul, por exemplo para um peixe up 60 é complicado tem que trabalhar muito bem e torcer para que essas garateias não abram ah, se eu posso trocar essa garateia e colocar uma garateia 4x, 5x pode vai provavelmente alterar um pouco o equilíbrio dessa isca porém iscas sinking e iscas de subsuperfície você tem um pouquinho mais de liberdade para trabalhar com mais peso para trabalhar com mais peso nas garateias porque são iscas que não vão trabalhar elas não precisam subir elas não precisam flutuar então como você vai trabalhar normalmente a remessa e vem trabalhando no twitch bait na subsuperfície não vai fazer tanta diferença esse peso a mais essa daqui é a tamanho 07 7 centímetros já meio gordinha também também a mesma coisa aqui atrás a garateia com aquela perna maior atrás e essa perna maior ela está sempre virada para cima pessoal nessa aqui também ela está virada para cima para tender a pegar a parte de cima da boca do peixe que normalmente é uma parte mais óssea vamos dizer assim que você teria mais firmeza na sua fisgada beleza? ah, falei da dificuldade pessoal uma isca dificílima de achar aqui no Brasil a gente acha bastante ela na versão saltwater que é a versão água salgada e a versão água salgada ela é diferente porque ela também trabalha com anzol não é garateia é anzol é um anzol inline aqui na traseira e um anzol inline aqui tá? não tem esse penacho e eu acho que se a gente vai comprar a isca a gente vai comprar a isca teoricamente para não modificar porque a gente gostou do trabalho dela ou observou foi pesquisar o trabalho dela original né? para a gente comprar uma isca para ir lá ter que trocar e alterar o trabalho dela provavelmente você não vai ter o resultado que você esperava né? então essa isca eu comprei lá no ebay e trouxe para o brasil então demorou bastante para chegar mas chegaram e eu estou louco para essa água melhorar porque aqui a gente está desde dezembro com a água muito suja muito barrenta não está dando para pescar eu tenho ido pescar em pesqueiro para ficar treinando mas a condição aqui está bem complicada a gente está em março comecinho de março e ainda está ruim beleza galera? um abraço até a próxima